Eu disse que era rapidinho, meu povo, tô de volta. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1 na nossa nova TV em Tempo. Agora olha só, tem uma novidade pra você que tá aí do outro lado. Chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e quê? Porque sem burocracia nenhuma, meu povo, você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. É isso mesmo, eu não tô mentindo não. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Aí você diz, ah Luiz, tá chovendo, tô com uma preguiça de sair de casa. Não tem problema, você vai ligar pro 98211 8709. E você que mora no interior, tá querendo fazer um empréstimo, quer reformar a casa, vai fazer o seguinte. Você vai entrar pelo WhatsApp no número 99350 5931. Se quiser mais informações é só ligar para o nosso saque 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia nenhuma. E tem seu dinheiro, ó. Na hora, meu povo, aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Recado tá dado, vamos de informação, vamos de notícia. A polícia prende parte de uma quadrilha suspeita de roubar ônibus e pessoas que transitam ao lado de um shopping na zona norte de Manaus. Quem foi conferir lá foi a May Chapiama, a mãe de multidões. Na tela, na mira. Era por volta de seis horas da tarde quando os policiais militares da 26ª SICOM receberam um chamado que informava que uma quadrilha havia assaltado um coletivo ali próximo a um shopping no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Os policiais imediatamente começaram a fazer buscas ali próximo a esse shopping e adentraram uma mata que fica por trás desse estabelecimento. Dentro dessa mata, eles encontraram dois desses suspeitos que integravam essa quadrilha que assaltou esse coletivo. Eles confessaram aos policiais militares que assaltaram o ônibus e que esse ônibus não era o único que eles tinham assaltado. E também entregaram um terceiro compasso, porque no mundo do crime, como eu digo sempre, não tem amizade verdadeira. O terceiro suspeito foi preso lá na rua Louro Itaúba, no bairro Monte das Oliveiras, também na zona norte de Manaus. E esse trio foi encaminhado, sabe para onde? Para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde eles foram indiciados pelo crime de roubo, ficaram presos e estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. É o famoso clubinho, minha gente, é o famoso clubinho. Desde a juventude, ah, durmo na tua casa, dormo na minha, a gente é bacana, tamo junto, amizade verdadeira. Aí o que é que acontece? Quando o camarada consegue ser preso, porque o clubinho virou do mal, virou o clubinho do mal, né? Aí o que é que aconteceu? Os camaradas foram lá, faziam assalto, faziam tudo que não presta. E aí, e aí foram pegos com a boca na botija. Encontraram lá, tentaram se esconder no mato alto, disseram, não, nós somos curupira, nós somos da selva. Aí, minha gente, dois foram presos e disseram o seguinte, somos amigos, somos unidos, somos irmãos, vamos todo mundo junto. Seu policial, o camarada tá lá, ali ó, se escondeu pra ali, tentou se esconder longe da gente, mas a gente quer ele, porque ele é amigo, é parceiro, é irmão. Vamos junto, vamos junto. Aí, meus amigos, foi todo mundo junto preso da delegacia. Coisa mais linda, coisa mais linda. Queria que tivesse uma foto dos três, ó, junto assim, abraçado, tá? Todo mundo junto. Ah, cadê, ó? Tá aqui, ó. Tá aqui, coisa linda. Né, ó, todo mundo feliz, galera unida, com a pulseirinha brilhante, né? Com a pulseirinha brilhante. Ai, ai! Sabe qual é a coisa que mais brilha no marginal? A pulseira. Pulseira linda. É a algema da polícia. Coisa que mais brilha no marginal. É essa. Minha gente, tá aí pra você, ó, que estava esperando. A prisão de gente esperta na zona norte de Manaus. Porque eu tenho certeza que eles fizeram várias vítimas. E você que tá aí em casa, que foi vítima desse trio, faz o seguinte. Vai lá no sexto dia. Meta a bronca lá. Faça o B.O. Pra esses camaradas ficarem muito tempo atrás das grades. Porque é isso que a gente espera. Lugar de marginal, Davis? Lugar de marginal é atrás da... Ah, é atrás da cela, olha. É atrás das grades, minha gente. É a cela, é tudo junto, meu povo. Olha só. E ontem à noite, um homem foi linchado no Zumbi dos Palmares, zona leste da capital. O rapaz foi espancado por justiceiros que teriam presenciado ele tentando furtar um objeto de uma creche lá no bairro. Quem foi lá foi o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. O corpo no necrotério deste hospital da zona leste de Manaus é de um homem ainda não identificado. Ele teria sido flagrado por populares tentando arrombar esta creche que fica no Zumbi dos Palmares. Segundo a polícia, o linchamento ocorreu nos fundos da creche, quando o homem tentou invadir para furtar objetos. Revoltada com pelo menos três furtos nos últimos meses, a população decidiu por fazer justiça com as próprias mãos. No local, nós deparamos com um elemento caído no interior da creche. De imediato, acionamos o SAMU, que compareceu ao local e conduziu o elemento até o João Lúcio, que veio a falecer horas depois. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve na unidade hospitalar, mas nenhum familiar do rapaz estava no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento. A polícia investiga o caso. Minha gente, segundo o linchamento em menos de uma semana. A gente entende a revolta, entende a revolta da sociedade, entende a revolta da população. Gente, vamos entregar para a polícia. Vamos entregar para a polícia. Não é assim que a gente resolve as coisas. Porque senão você está agindo da mesma maneira que ele age. Isso não pode, gente. Isso não pode. Senão você também vai ser considerado um assassino. Você está matando uma pessoa. Eu entendo que já é revoltante, porque muitas das vezes a bandidagem sai em audiência de custódia. Mas nós temos que torcer para que pelo menos um camarada como esse possa ser preso. Mas matar? Matar? Não concordo. Não concordo. Matar bandido para mim, eu não concordo. Porque para mim, toda pessoa tem direito a uma recuperação. É claro, eu não concordo que o camarada seja solto em audiência de custódia. Para mim, isso é inadmissível. Não quer prestar? Vai para a prisão, reflete, fica um tempo lá, né? Começa a trabalhar lá no presídio, a pintar uma parede, sei lá. Mas aí, matar? Para mim, não. SSP, Secretaria de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonatis, segundo linchamento que a gente mostra em menos de uma semana aqui no programa Namira. População está cansada com tanto assalto, com tanto roubo na sua comunidade, no seu bairro. É necessário ser feito um trabalho, porque senão, minha gente, a população caiu na mão da população, minha gente, vai ser direto para o cimiter. Caiu na mão da população, meu amigo, não vai ter mais chance, não. Mas aí é um recado também para os bandidos que pedem para ser solto em audiência de custódia. Começa a ficar de olho, meu amigo. Começa a ficar de olho. Porque ou é melhor você ir para o presídio, ficar lá pelo menos vivo e trabalhar para ser recuperado, do que ser solto na rua. Porque se a população te pega, meu amigo, vai ser que nem o leão. Vai ser o último rugido. Vamos para a próxima informação, minha gente. Olha só. Ah, é? Tem denúncia? Ao vivo, aqui no programa Namira. Ah, está o quê então? Alô, minha gente, olha. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu querido. E você já está ao vivo aqui no programa Namira? Bom, em primeiro lugar, eu estou indignado sobre essa onda de assalto aí que teve também, sobre esse assalto que teve na creche aí, que quase vítima de muitas crianças aí, né? E, bom, a gente já convida que temos filhos e netos também, né? Que vão para o colégio, eles estão em casa passando esse clima todo de abandono de segurança, de segurança aqui da polícia também. Ela está fazendo seu trabalho, mas só chega em horas que já aconteceu, já tudo, né? É, eu sou morador aqui de São José e eu pego aqui essas relotações aqui com o amarelinho. Já fui assaltado só esse ano duas vezes, entendeu? E já teve até suspeita que tem até gente envolvida aí, que é cobradores também, que conhece esses pilantras que moram aí pelo João Paulo, pela cesárea todinha, entendeu? Eu acho que já faz até em forma os bandidos, quem tem celular, quem tem uns pertences de valores aqui, para poder pegar e entrar em certas partes dos bairros aqui, paradas, para poder fazer os assaltos, entendeu? E é o seguinte, eu já fui assaltado uma vez, a última vez que entrou o pilantra lá na frente do Lennepark, quando chegou em frente da delegacia, do outro lado da delegacia, entrou numa rua do outro lado, pediu para o pilantra com a arma em mão, pediu para o motorista entrar, entendeu? Eu acho que aquilo tudo, tipo uma simulação de assalto que teve, e aí roubou todo mundo, todo mundo passou mal ali, entendeu? Inclusive eu peguei, passei os meus pertences todinhos, falei para o motorista, que era para ele entrar ali para a delegacia, no retorno que ele fez, ele pegou, se negou em entrar, entendeu? Eu acho isso muito suspeito. Ok, então meu amigo, obrigado pela sua denúncia, minha gente. Minha gente. Pelo amor de Deus. Olha a denúncia que o morador fez, você que está aí em casa, você conseguiu ouvir? Você conseguiu entender o que realmente está acontecendo? Ele falou que cobradores que trabalham dentro desses ônibus, micro-ônibus, né? Dos amarelinhos, os famosos amarelinhos ali que ficam rodando na Zona Leste, cobradores passam informação para criminoso assaltar para poder ficarem com dinheiro. Ou seja, me ajuda aqui que eu te dou dali. Fiscalizar, tem que fiscalizar, porque é mais um método que a bandidagem está utilizando para fazer a festa aqui em Manaus. É aquele negócio, ah, não tem fiscalização, vamos dar um jeito aqui. Enquanto não chega a polícia, nós vamos dar um jeito aqui de fazer uma ruaça. Tem que saber quem é que está dirigindo, tem que saber quem é que está fazendo esse tipo de coisa, né, para poder tirar, para poder tirar. É por meio de fiscalização preventiva que a gente garante que a sociedade não passe por esse constrangimento. E agora nós vamos para a ilha Tupinambarana com o Tateu de Souza, direto da delegacia do município, que vai trazer informações de ocorrências que aconteceram nessa última madrugada lá em Paritins. Bom dia, Luiz, bom dia a você em casa, bom dia a parentinenses que moram na capital do estado, que estão acompanhando as informações aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Na madrugada de hoje, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou aqui na terceira delegacia interativa de polícia, dois homens. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Lucas Fernandes Pimenta, 21 anos, e Maicon Moutinho da Silva, 20 anos, foram presos num bar no centro de Paritins, depois que uma denúncia anônima ou linha direta da PM informou que os dois estavam comercializando droga no centro da cidade. Em poder da dupla, a polícia aprendeu uma quantidade de maconha tipo skunk, 188 reais, dois aparelhos celulares e objetos para embalar a droga. E continuando com as informações de polícia aqui na ilha Tupinambarana, há poucos minutos, uma guarnição da PM apresentou um cidadão que tem várias passagens aqui na terceira delegacia interativa de polícia, ele estava com um simulacro de arma de fogo. Ian Lucas Rodrigues, o Gigante, foi preso na rua Fausto Bucão, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade, com um simulacro de arma de fogo. Ao perceber a presença da polícia, Gigante ainda tentou fugir, mas foi perseguido e preso. Ian é um velho conhecido da polícia, com várias entradas na terceira DIP por roubos e furtos. Eram esses os nossos destaques aqui de Paritins. Volto com você no estúdio, Luiz. Alô, Tadeu? Quero saber o seguinte, o pessoal que é preso em Paritins não tem roupa não, minha gente? Todo preso de Paritins aparece de cueca ou aparece sem camisa, olha só. Olha o Pimenta. Olha o Pimenta. Vai ter Pimenta agora para ser plantada dentro do presídio lá de Paritins. Porque o Pimenta foi preso. Olha só a quantidade de objetos que os camaradas... Olha, é o famoso bate-carteiro, olha só. Uma, duas, aí o dinheiro, droga, bonezinho, aqui a pochete. Ô, meu povo. Ah, não teve nem dinheiro para comprar camisa, minha gente. Roubou tanto, por que não comprou uma camiseta? Agora traz para mim o outro lá. Traz para mim o outro lá. Tá parecido com o Ryan, é parecido com o Ryan, ele. Olha aí, ó. Não, é parecido com o Ryan, rapaz. Minha gente, isso daqui é simulacro. Para você aí de casa que não conhece, isso não é uma arma de verdade. Mas até você descobrir se é ou não, né, meu amigo? Você já perdeu a carteira, perdeu a dignidade, perdeu tudo. É quase maior do que o camarada. Agora, o que me indigna é uma situação. Como o Tadeu bem lembrou, esse camarada aí, ó, tem várias passagens pela polícia. Tem várias passagens pela polícia. Crime de tráfico de drogas, crime de roubo, né, vários tipos de crime. E tava na rua. Quem coloca na rua? A justiça. Diz que tem endereço fixo, trabalha, tem família. É crime que não colocou em risco a vida de alguém. Né? Engraçado. Polícia Militar prende mulher que tentava transportar bolsa com droga no porto de Japurá. Bárbara Mitoso, que vai contar essa história aqui na tela do Namira. É isso mesmo. A Polícia Militar do Amazonas recebeu uma denúncia anônima de que uma certa quantia de entorpecentes estava sendo transportada em um barco em Japurá, no interior do Amazonas. Quando os policiais chegaram no porto, o barco ainda estava parado. Então, eles entraram e fizeram toda a revista até encontrar uma bolsa suspeita. Dentro da bolsa, estavam 15 tabletes de entorpecentes. Como não tinha ninguém dentro do barco no momento da revista, os policiais ficaram escondidos esperando qual passageiro iria pegar a bolsa. Quando o Ozimeire de Almeida, de 26 anos, foi até sua bolsa, pegou e então os policiais deram voz de prisão. Ela foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Um exemplo de mulher trabalhadora, Bárbara Mitoso, que estava fazendo essa matéria. Exemplo de mulher que não quer nada com a vida. A nossa querida amiga que foi presa. Olha só. A quantidade de drogas que ela estava tentando transportar do Japurá. Acho que era para trazer para a capital para daqui, espalhar por aí. Olha só, minha gente. Eu não entendo. Não entendo. É uma mula mesmo. Essas pessoas que transportam, essas pessoas que transportam são chamadas de mula no mundo do tráfico. E também são conhecidas pela polícia como mulas. Mas a pessoa é uma mula mesmo. Para se prestar a essa situação, é uma mula. Não pensa direito. E a gente? É um namorado? É um marido? Fez por amor? E agora? Teu marido, cadê? Onde que está? Teu namorado? Foi para onde? Te deixou sozinho. Agora você vai direto para o presídio, minha amiga. Porque você não pensou. Porque você não pensou. Agora eu digo, um camarada que faz isso com a mulher, isso não é amor não. Pilantra! Está tentando se livrar. Beleza? Está tentando se livrar. Uma jovem de 18 anos deu a luz a um filho em um posto da polícia militar na rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, terra do Endel. Policiais militares de plantão que ajudaram no parto. Quem foi lá e conferiu tudo foi o repórter William Cidade, que vai trazer os detalhes na tela do Namira. O caso aconteceu aqui na AM-010. Uma mulher grávida em trabalho de parto chegou no PPR-01 e pediu ajuda aos policiais do batalhão de trânsito. Eles prontamente, claro, ajudaram aí a mulher e logo em seguida chamaram o SAMU. A mulher passa bem, a criança também passa bem. A gente não tem o nome dos policiais envolvidos que participaram aí desse parto a essa mãe. Mas a gente pode ver que a mãe e a criança passam bem e a gente já parabeniza aí esse ato da Briosa Polícia Militar. É mais um ato da Polícia Militar aqui no Estado do Amazonas. Obrigado aí, William. Olha só, minha gente. Que notícia boa, né? Tá virando comum, mas é bom que a polícia sempre ajuda. Mas olha lá, não vai utilizar como se fosse um SAMU aí não, toda vez. Tá bom? Olha só, meu povo. Eu vou pro intervalo. Estou seduzindo você pra continuar aqui com a gente. Vou pro intervalo e já já eu volto na vida. Estou já, não vou para. Transcrição e Legendas Pedro Negri